Sou desse chão onde o rei é peão Com um laço na mão, laça, fere e marca Deixando a ilusão de que tudo é seu Com coragem de quem vive, luta, sonha Em ser mais feliz e quem sabe será Volam livres pensamentos seus Que vão pelo ar, ou fazem sonhar E sentir-se um Deus Sou desse chão, sou da terra a raiz Sou a relva do campo e pra sempre serei Sou esse rei, sou pião, laçador do sertão Sou senhor, mas por força da lei Ser mais feliz e quem sabe serei Volam livres pensamentos meus Vão pelo ar, me fazem sonhar E sentir-me um Deus Sou desse chão onde o rei é peão Com um laço na mão, laça, fere e marca Deixando a ilusão de que tudo é seu Com coragem de quem vive, luta, sonha Em ser mais feliz e quem sabe será Volam livres pensamentos seus Que vão pelo ar, ou fazem sonhar E sentir-se um Deus Vão pelo ar, ou fazem sonhar Em ser mais feliz Obrigado.